Mande notícias do mundo de lá Mande notícias do mundo de lá Diz quem fica Me dê um abraço Venha me apertar Eu tô chegando Coisas que eu gosto É poder partir sem ter planos Melhor ainda É poder voltar quando eu quero Todos os dias É um vai e vem A vida se repete na estação Tem gente que chega Pra ficar Tem gente que vai pra não voltar Tem gente que vem Só olhar Tem gente a sorrir e a chorar E assim Chegar e partir São só dois lados Da mesma viagem A plataforma Dessa estação É a vida Desse meu lugar É a vida Desse meu lugar É a vida Estou esperando o trem Com destino Pra lugar algum Nesse trem Só terá um passageiro Nesse trem Eu não levarei bagagens Nem saudades Nem lembranças Dessa vida O trem viaja O trem viaja rápido E eu levo Comigo A vontade de mudar Espero um dia Conquistar essa mudança Pela janela Pela janela Eu vejo nuvens Sinto que já Não faço parte Desse mundo Cheio de intrigas Eu abandono Um espírito Covarde Entrando na cabine Eu vejo Um maquinista De branco Suas mãos Tem cicatrizes Culpa de eu ser egoísta O que é 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 É a partida Mas também é o momento de chegada Quanta vida eu já vivi Mas também Quanta vida falta pra eu viver São dois espelhos quebrados Dois vezes sete Dois vezes sete anos de azar Quatorze anos eu já vivi Quantos ainda faltam pra morte? É fácil vê-la chegar Em cada instante que se passa Pois se começa a morrer Desde o dia em que se nasce Eu caminho pra morte Da minha nascida não sei O dia da minha morte não sei Mas eu posso saber O dia da minha morte não sei O dia da minha morte não sei Escuta o trem de ferro Alegre a cantar Na reta da chegada Pra descansar Paralelos sinuosos Feito cobras prateadas Rasgando a terra A distância e o tempo Com mestria sobre o cerrado Sobrevive agora mineral De furigem e sal Na direção do sol nascente Foi poema transportando sonhos Foi música engolindo pessoas E afetos Foi tanto longínquo Embalando almas e corações Enquanto longe ia Levava anseios E quando vinha Trazia notícias E beijos do de lá Levou tantas saudades E desacertos Trouxe regressos E sorrisos Era um tempo de comboio Quase moradia E seus leitos sacolejantes Que nem colo de mãe minando Saudades daqueles vagões azuis Rasgando o vento Convertido em memórias Lentas e perenes Vem moreno ouvir comigo Essa cantiga Sair por essa vida aventureira Tanta tua ave eu trago na viola Pra ver você mais feliz Vem moreno Misturar-se a esse turbilhão de pernas A essa multidão de abraços Ausentes de braços A essas muitas mãos Desfilando despedidas A outras mãos que se derramam No calor do regresso Corpos suspensos Nas janelas mínimas Por onde se descortina A eterna trilha dos trilhos Vem morena Montar o cavalo de aço Há tanto espaço nele E em mim Vem morena Partilhar saudades e aventuras Não é fato novo Ouça o apito rasgando o vento Já é hora de partir Deslizar pelos trilhos Nessa trilha de ida Mas também de chegança Se achegue mais em mim Pois é hora de ouvir a sinfonia Inacabada do trem Em suas pautas Hora de sentir Escuta o trem de ferro Alegre a tanta Na reta da chegada Pra descansar No coração sereno da toada Vem querer É importante ressaltar Que esse último poema Ele foi escrito pelo nosso poeta Paulo Paz Membro da Academia Catalana de Letras Então temos o poeta em pessoa Aplausos